E agora? Agora é que é o caralho? Isto não tem escovas? Tentem! Tentem! Olha aí! Tentem! 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 Isto é o Dakar! Olha se não ficas nestas! Dakar Chamusca Cabeça Alta 2011! 100KM! Epa! Estou impressionado! Eita! Mais outra! Queres ver que é nesta? É nesta na curva! É nesta! Até tem escovas! Vem para para-brisas! Tentem! 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 Perde! Não perde! Não perde! E para desatascar é só empurrar! Conseguem ouvir o Turbo assubiar? Isto é o Turbo assubiar! É o Turbo é! Vou pôr o Turbo assubiar! Olha que ela só faz buraco, acho que vamos chegar a pesca nesta. Olha a turma, olha a outra. Isto tem muita potência. Eu tenho medo disto. Olha acho que a vez é que vai meter o tubo. Isto é que é a trabalhar. E aí mais uma série delas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 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 dez. Isto é uma sessãozita de trial. Um bocado de trial. Olho, tentei, tentei, tentei tentei, dentei, tentei, 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 tentei. Já sei, já sei, vamo.